A Câmara Municipal do Recife aprovou o voto de aplausos de autoria do vereador Tadeu Calheiros em homenagem aos pracinhas brasileiros que combateram na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Hoje, dia 2 de julho, está completando exatos 80 anos do embarque deles para servir ao Exército Brasileiro e lutar contra o regime nazista, lá então, na Segunda Guerra Mundial. E o Pernambuco Nordeste enviou cerca de 2.800 soldados para ir lutar nesta guerra, aproximadamente mais de 600 aqui de Pernambuco. E eu quero fazer uma menção especial aos que hoje ainda estão vivos aqui e orgulham o Exército Brasileiro orgulham o Estado de Pernambuco, que são o Capitão Severino Gomes de Souza, com 99 anos, José Ribeiro da Silva, com 100 anos, José Amaro da Silva, com 104 anos, e Joaquim Patrício de Araújo, com 115 anos. São os pracinhas brasileiros. Então, aqui eu deixo registrado esse pedido de voto e aplauso, que tenho certeza que vai ser aclamado por unanimidade. E deixo aqui todo o meu respeito e admiração ao Exército Brasileiro, e aqui especialmente aos pracinhas, que dedicaram, muitos deles, suas vidas, foram lá para o solo europeu, salvaguardando a nossa autonomia nacional, a nossa integridade nacional e lutando contra o regime nazista naquela ocasião. Parabéns ao Exército Brasileiro, parabéns aos nossos pracinhas.